Mais um dia viajando Pensa no rapazinho que viaja, que rasga o trecho rapaziada Tamo aqui em busca de mais um compromisso Em busca de mais um progresso Em busca de mais um sonho pra se realizar Então vem comigo de carona aí Vamos pra mais um vlog do meu dia a dia Que vocês estão ligados que eu amo gravar pra vocês rapaziada Então começando mais um vídeo aqui do Corabundo Garcia Rapaziada, hoje estamos indo em busca de pouso redondo Já são 7h32 da manhã Eu saio de Araranguá era 4h da manhã Subi a serra do Rio do Rastro, passei Lauro Miller ali Como tava bem a noite, mano, eu saí muito cedo Então daqui a pouco eu nem gravei porque tava tudo escuro Passei a serra tudo escuro, então não tem graça filmar Vamos ver se na volta eu consigo passar mais de dia O problema é que a serra do Rio do Rastro, pra quem não sabe Aqui na região de Santa Catarina, né É uma das serras mais famosas do Brasil e do mundo também Por ser um trecho bem sinuoso, né Muita curva e tal, algo surreal, assim, muito massa E ela tá tendo umas obras, então ela só funciona à noite agora Antes ela tava funcionando só de dia, né Mas agora tá funcionando só à noite Tipo assim, acho que é das 7h da noite às 7h da manhã Você pode passar, depois ela fica fechada pra obra o dia inteiro E também em busca de pouso redondo, visitar o 143 lá na oficina do meu amigo Eduardo Preparações Como vocês já sabem, o nosso caminhão tá lá Muita gente me pedia pra mim gravar esse projeto Mas como eu tava viajando, fazendo outros corres, né Participando de várias lives, vários outros business, né Outros trabalhos Então não deu pra mim ir ali visitar ele antes, né Muita gente me cobrando Ah, dá um jeito aí, vai lá ver o caminhão Rapaziada, o 143 tá fazendo bem longe de casa Então assim, é quando eu tô pra essa região de carro que eu consigo ir ali ver como é que ele tá Tivemos vários problemas na questão de achar peça pra ele Porque por ser um caminhão raro, é muito difícil de achar peça, né As peças são bem difíceis de encontrar, né Acha muita peça usada, só que muita peça que não tem mais qualidade Às vezes peça que já não se aproveita mais Então tá bem difícil, né Se você chegou agora no canal, não se esqueça de se inscrever aí embaixo Fazemos vídeos diariamente, aí todo dia ao meio-dia Me segue lá no meu Instagram também Arroba Bruno Garcia YT Tem vários stories, várias fotos, muita zoeira Todo dia, vocês sabem E é isso daí, fechou? Tamo aqui na BR, tamo na pista Daqui a pouco tamo ali em pouso redondo Aí eu vou gravando mais pra vocês aí Tô na caminhão do meu amigo Luciano lá do DR3 Autopeças Tô levando algumas peças pra ele já também Vamos fazer essa ultrapassagem aqui Tô levando algumas peças lá pro Eduardo também O Luciano pediu pra mim Então peguei a camineta aqui, a Hilux Depois vou gravar mais pra vocês aí Fechou, rapaziada? Então muito bom dia Vamos pra luta, mas mais um dia de conquista De trabalho E marcha na boneca, filho Se ele ficar em casa aí o progresso não vai bater na sua porta Então cai no mundo e vamos conquistar Fechou? Deixa o like aí também que é muito importante Bora que bora Tô com o ex aqui, ó Pra mim não ficar perdidinho Aqui nessa região que eu não conheço muito bem E bora marcha na boneca Aí, ó Acabou de chegar aqui no Eduardo Tô descarregando as peças que veio na caminhoneta Nosso 43 tá ali Já vou trazer as atualizações pra vocês Piscina tá lotada Como você já sabe, hein? Serviçada pra todo lado E 43 tá ali, rapaziada Aí, bichão Tudo desossado Não sobrou mais nada Olha aí Ó Meu Deus, cara Rapaziada Já colocamos aqui o eixo de ônibus O Eduardo já fez a instalação pra gente Junto com a barra Aí, como é que ficou? Aqui ele tá com 5 molinhas Não é por enquanto Porque eu ainda não tenho a suspensão a área ali, né? Tá direto no eixo Tá na suspensão fixa, no caso, né? Já foi revisado toda a parte de freio Do cubo dianteiro Foi montado tudo certinho Tudo revisadinho Depois vai ser pintado, né? Pra ficar bonitinho e tal Foi montada a barra também Aí, como é que tá? Não tem nada no caminhão de partes mecânicas Tá só o chassi e a cabina, cara Aqui depois ele vai dar uma raspada nesse chassi Pode tirar toda essa graxa que tá acumulada A gente vai fazer uma limpa nele depois Vai mandar limpar Vai trocar, na verdade, todos os canos que tem o caminhão Vou botar tudo o mangueiramento novo Os canos tudo novo Os coxinhos Vai ser tudo arrumado Só deixar do filé, tá ligado? Olha a altura que ele ficou, ó Ele ficou essa altura aqui Mas o caminhão tá sem motor ainda, né? Então, assim, depois que montar o motor Ele vai baixar mais um gole Aqui ele tá 3, 4 dedos É, 3 dedos Ele vai baixar mais, né? Quando montar toda a parte mecânica Porque o motor é um peso Vocês não tem noção, né? Rapaziada De resto, continua tudo desmontadão, ó Aí por dentro Tem nada no lugar A alavanca tá ali Vamos dar um talentão nela também É, vou perguntar pro Eduardo Como é que tá o resto das peças do motor Da caixa, do diferencial Aí vamos dar mais um parecer pra vocês Do nosso projeto Mas aí, ó Tá tomando forma O nosso maior problema foi achar as peças desse caminhão E a gente conseguiu achar, então Já tá tudo se encaminhando Pra mais... Hoje é uma quarta Na segunda-feira ele vai começar a vir com a montagem, né? Pessoal da Tudor ali Fortaleceu nós nas baterias Depois eu vou fazer as devidas divulgações Assim que der a partida, né? Pra gente ativar as baterias Porque elas não foram nem ativadas As duas baterias zera Depois eu vou postar certinho pra vocês aí E nosso caminhão tá aí, ó A única coisa que vamos ter que mudar aqui, ó Esse cilindro aqui O lugar dele original é aqui Então depois a gente vai botar ele no suporte aqui Original, tá? Por que que ele tá lá? Quem lembra? O meu caminhão tinha dois tanques grandes Então teve que fazer a mudança do cilindro pra lá, né? Mas depois vamos voltar ele aqui Pra ficar certinho do modo original que tem que ser Olha aí como é que tá o bichão Carcaça tá aberta ali E é isso aí, mano Devagarzinho tá tomando forma 43zão O motor do Ziz já tá começando a ser montado Eu vou pedir pro Eduardo pra ele mostrar pra gente ali Como é que é o motor V8 aberto, né? Pra vocês poderem acompanhar certinho O caminhão do Ziz também vai ficar muito top Tá ali mexendo Vai ficar pronto mais ou menos na mesma época do meu E, mano, vai ficar a coisa mais linda do mundo, ó Aí, bichão E a carretinha dele já vamos finalizar na semana que vem também Então, assim, acredito que mais uns 30, 40 dias aí Esse conjunto já vai tá nos processos finais, assim, já Pra gente poder levar ele pra casa, né? Aí depois eu vou descer com o Camaro Pra buscar ele Vou botar o Camaro em cima Vamos fazer um vídeo Meu, vai ser muito massa Vai ser nostálgico Igual foi do 112 Vamos fazer o 43 Fechou, rapaziada? Nossa, eu tô ansioso Olha que bagulho lindo, mano Não, não Pega essa visão daqui, ó Olha esse azulão, velho Depois vamos levar lá pro Charada Botar a suspensão aí na frente Não, tem muita coisa pra poder gravar ainda É um projeto que vai dar o que falar, hein? Tamo aqui com o Eduardo O monstro Bom, bom dia O monstro que tá dando o procedimento do nosso projeto Eduardo, o que que já foi feito, o que que falta? Tá quase já, né, cara? Quase Quase começando Quase A gente foi trocado o eixo dianteiro Foi colocado o eixo de ônibus Aí foi feito os embuchamentos Foi realizado os pulos Trocado lona e enrolamento A parte dianteira tá pronta Aí a gente vai fazer essa limpeza Essa graça Tirar um pouco dessa sujeira aí, né? Você falou dos canos também, né? É, vai ser trocado todas as mangueiras d'água Essa bomba da direção O que tem de mangueira, fiação elétrica Mangueira de ar Vai ser feita uma revisão geral Trocada Tá merecendo mesmo Aí a parte de suspensão tá pronta Tá à frente Depois eu só botar a suspensão ar Se quiser e boa, né? Isso, vou colocar a suspensão ar O que que nós inventamos naquele diferencial? Que você me deu uma ideia É, o diferencial é o seguinte A gente vai colocar o 12-36 Ele é um diferencial bem longo Dá 3.0 A relação dele Top Top E faz aquele Guaramirim que você falou, né? É, foi feito ali em Guaramirim É, na verdade é o popular Guaramirim, né? Sei Fica bom, né? E daí é bom que não precisa mudar ali a capa, né? É, não precisa trocar a carcaça, né? A carcaça Igual eu fiz no outro De trocar tudo, arrancar Esse daí já é maior, né? O teu cardan foi realizado É o cardan já do... Memo do... Do evolução Do TGR, né? Do TGR, né? Você falou? E o... A caixa? A caixa é o seguinte Daquele esquema do Overdrive Lá, explica pra eles aí É, a caixa foi feita uma revisão geral E ela tava bem... Bem, com bastante desgaste E a gente vai fazer ela Overdrive Vai ficar uma caixa mais longa Todas marchas Aí... Enfim Pra encurtar a história Ele no final do verde Ele vai dar 125 Km Vai dar a CAE, né? No final do verde É o que o palhão marca, né? Porque vai ficar bom É, esse caminhão... Eu não quero apostar mais Ele vai dar mais de 140 Km Vai Eu falei pro Eduardo Eduardo, eu quero deixar ele bem longo Até porque pelas cargas do SEASA, rapaziada Tem que ser longão Já tamo fazendo ele inteiro Pra hora que ele pontar no Baixadão assim É, porque só... Fim jogar ele Porque só o diferencial Tudo quanto só o diferencial O pessoal que é caminhoneiro, né? Em 1500 Km Ele já vai dar 110 Km por hora Só no diferencial A relação longa na casa, né? Daí a caixa vai aumentar 15 Km por hora Nossa! Então ele vai dar 125 Km Meio acelerador O do Guilherme tá nessa pegada Você falou, no 110 Km ali no fim do verde É, bem isso aí Ah, e agora aqui, meu parceiro Ih, tá aqui com a 150 Km por hora E eu falei pro Eduardo O Eduardo até ainda tava me falando Ah, eu tô com medo dele ficar muito longo Foi? Foi Fiz lá, Eduardo Pode fazer o bicho Pra mais longo que der Nem esquenta Deixa o trem pra correr mesmo O que que é isso aqui? É barra? É barra 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 Isso, o cara fica do escante Você viu que o Lucinha fez aquele esquema Do Carapol? O escape, certo? Tá bom É o dia que nem os que mandei arrancada É só fazer teste Porque assim, apesar do Lucian Fez o sensor adequado Ele deu três voltas no escape assim É, ele sai estralado Igual os americanos Diz que fica mais massa Eu não sei É, assim, na lógica Ele pode perder um pouco de potência Ah Mas o som é Demora mais tempo Fazer a exaução, né Mas o som não existe Vamos fazer assim, reto Depois Faz um upgrade mais pra frente Deixa eu te perguntar O motor do Zizio já tá ali Sim, o motor dele tá ali Vamos mostrar mais ou menos Como é que é o motor do V8 aberto Porque quando eu filmei o nosso motor, rapaziada Eu só filmei tirando E o do Zizio Eu filmei aquele dia Que tava aqui no canto Que eu tinha acabado de tirar do caminhão do Zizio O caminhão do Zizio já tá Processo final também, né É, Eduardo A parte de mim é que eu digo É, a montagem tá pra... Tá fazendo a montagem Aí aqui, ó O Eduardo separou um pouco das peças Pra gente mostrar O que é o motor V8 Que diferença que é Quem assistiu O motor do 112, do 113, né É um jeito Aqui vocês vão ver o motor do V8 Como é que é diferente, né, Eduardo Os pistão trabalha Deitado, no caso, né O outro ele é inteiro em pé e tal Então vamos lá Esse é o motor do 142 Esse aqui é do Zizio, ó Pode ver, foi trocado O primeiro o motor tinha muito desgaste Daí a gente trocou as camisas, né Vira brequinha novo Foi só mandado pra retífica, no caso O bloco tava bom Foi trocado as camisas Que diferença que dá desse pro meu? Do 4.2 pro 4.3, no caso Estamos aqui, a câmera O que que é a câmera? Onde cubica o esguicho o diesel O teu ele tem uma diferença Mínima coisa maior E mais rasa E essa pontinha aqui Que é a ômega É um pouquinho diferente Por aí o motor mais ecológico O motor mais sem fumaça No bloco muda um pouco ou não? Só a borracha de camisa não encaixa, né Ah, entendi Mas o pistão muda Pistão, o bico, o comando Esse aqui já foi botado O comando do 4.3 já Esse aqui do Zizio é novo o comando O teu também vai ser colocado o zero Top, tá? Entendi, que massa É que nem o teu, o 113 É um cabeçote pra três cilindros, né Sim Esse aqui são tudo individual Ah, esse é do 4.2 deles também É, são tudo individual São oito cabeçote Ah, é oito cabeçote, cara Isso Que massa Com os tuxos certinho Nossa, que bonito, hein, véi Por isso que o motor é um peso, né Cadê? Porque Nossa senhora E o do 113, assim, em média? É, dá um 1.150 Ele é um 200, 300 quilos mais pesado Tipo, esse aqui é um 124, um 400 Esse aqui é um 1180 quilos, né Nossa, o V8 é bem maior, né, cara Aí aqui depois vai montar a embreagem Nossa, parece que é até maior do que a do 103, né? Não Ou não muda muito? Não, ele é mesmo também Ah, é o mesmo tamanho E aqui vamos colocar uma embreagem Ah, verdade Até porque, tipo assim, os câmbios estão todos iguais, né Do 12, do 3, do 12, do 4, do 3 O mesmo câmbio dá em todos Muda só o motor não Ah, entendi Aí a minha caixa lá vai continuar sempre mágico, o Overdrive Você disse que vai ter que abrir um tanto, né? Não foi? Vou explicar por essa caixa aqui Tá, um exemplo no caso, né? Essa aqui é uma caixa do 124 Aqui na frente, ó Essa aqui é a engrenada Ó, o eixo piloto tem caixa aqui, ó Sim Como é o Overdrive, a maior é de cima, mano Então vai ter que reabrir o casco Ah, é aberto no casco No casco, feito uma murcha E o scanner saiu Os TGR 2009, 2010 Saiu com ele que você conversou no cubo 6x2 Aí sai o caixa Overdrive Ah, então o Overdrive já sai fácil Aí vocês inventaram a adaptação Todos os caminhões mais antigos É, eu fiz uma cota, né? E é trocado as duas, né? As duas dos pilotos Por isso que a bichona fica... É E essa aqui é uma caixa de cima de volta Por exemplo Uma ideia Eu tenho o meu 112 lá Que já foi feito tudo certinho Se eu quiser fazer um Overdrive Só o Overdrive Quanto que eu gasto? No pior que eu não tenho o 112 não dá Porque o 10 marcha não dá Tem que ser caminhão Tem que ser câmbio Que tem reduzido e simples O 10 marcha não dá Nem o 8 Só o 6 Só o 6 O FH6 Nesse caso, né? O FH6 marcha dá pra fazer O Scania 6 marcha dá pra fazer O Mercedão Que é 8 Tem que ser... Tem que ter reduzido e simples, né? Ah, entendi Na mesma caixa Na mesma caixa A minha só transfera a caixa Ela não tem reduzido Isso, né? Entendi Aí eu teria que colocar um câmbio 6 marcha Um câmbio 6 marcha Abaixo de troca ainda De 15 a 20 Porque aí tem que trocar a embreagem Clator, disco, alavanca E dá mais o Overdrive Mais o Overdrive Só o Overdrive aí 6 a 7 mil pra porra Então se eu quiser fazer um Overdrive no 112 Eu troco o câmbio Gasto 20 Com mais 7, mais 6 25 mil Assim pra você fazer um câmbio 6 marcha O Overdrive Pra trocar no carro Ah, entendi Essas peças aqui são do quê? Esse aqui é o diferencial Que foi a... Ah, tá Eu pensei que fosse alguma coisa Ele quebrou, né? Ah, quebrou Pô, o que que foi? Lembra que o meu Quando nós tiramos as peças Do diferencial Tava tudo quebrado? Ele quebrou a cruz da caixa perto Ele quebrou esse aqui, né? Não, esse caminhão Chegou aqui por Deus, né, cara? Esse aqui quando ele virava curva Ele tava estralando Sim Então aí, no caso Isso aqui o cara parou aqui No teu caso Se eu venho com ele andando Não, ele não chegava Só tinha uma pequena topana As outras não estavam Já tava Tudo desbateado Deve ver que eu não botei peso Não ia chegar Não ia Então botar ele em cima do caminhão Que é a melhor saída mesmo Pra não ser barato Tipo assim Ele chegou andando, no caso Mas chegou manco Então, rapaz Esse aqui é o motor Do caminhão dos ISO Daqui uns dias Quando eu voltar aqui Pra buscar o meu Eu acho que vai estar os dois prontos Mais ou menos igual assim, né? Aí vai ser bacana Será que os ISO Vai levar esse caminhão Rodando pra lá? Vai, né? Vai, vai levar Vai mandar os seis pneus Bateria, tanque Vai sair só a funilaria daqui Pra fazer lá E a álcool elétrica do... Interna, a parte interna Dependendo dessa até a gente não tiver Mas eu acho que o meu sai antes, né? Sai antes Porque o dele tem mais detalhe Tá, mais detalhe Tá mais tru, né? Depois eu modificando de 42 pra 43 Como se fosse eu fazendo o meu 12, né? Trocando o cubo, trocando o techo Nossa, sim, meu Tanque E na hora de ar e coisa lá Boa Eduardo, então é isso aí O motor vai chegar a dar risco Pela segunda que você falou, né? Os kits foram bem complicados Imagina Então faz o seguinte Eu vou descer agora E volto na semana que vem Quando tiver as peças na mão Ah, lembrando Eu queria falar pra eles Sobre esse viol do kit Por que que demorou tanto Pra nós achar o kit Vira-break-in Quanto pra nós Você tem mais experiência O kit é o seguinte A Mali não fabrica mais Que é a Mali Metal Leve A KS parou de fabricar Em fevereiro do ano passado Então quem comprou E tem em estoque Então foi conseguido em Goiânia Quatro e eu consegui em Curitiba Mais quatro Ah, meu kit foi montado Separado, né? Tipo, foi montando Um quebra-cabeça Pra conseguir Toda a marca Hoje em dia tá difícil O primeiro break-in O Luciano da DR3 Conseguiu um novo Conseguiu um, né? Ele falou pra mim Os cabeçotes, você conseguiu? Os cabeçotes O meu tinha dois em casa Quatro em casa? É, daí foi conseguido Quatro ali em Itajaí No ferro velho Do nosso amigo Rafael, do KM118 Então é o seguinte O certo pro meu caminhão PES 43 Que eu não tenho pretensão De vender Depois que ele estiver pronto E aparecer algumas peças Já é bom comprando e guardando Porque se um dia Precisar mexer novamente Ah, preciso drogar um negócio É, tipo assim Um kit Um kit de pistão Já é muito difícil achar Vai só achar na concessionária E aí Foi dependendo de falar Quanto que é um kit Na concessionária? Cada um desse aqui Que a gente fala 2,980 2,980 Cada Cada kit Cada um, tá? Aqui é um Aqui é outro Então são oito É, por isso que todo mundo Rancor V8 e põe de 103 Daí vamos ver o break-in Que custa mais de 11, 12 mil É, 11, 12 pau Por isso que todo mundo A maioria dos V8 Que você vê andando Já não é mais Ele foi tirado, né? Os caras põem a mecânica de 103 Que dó É, é um caminho bom, né? Mas é E agora vai virar Uma moça branca Dos olhos azuis Das asas da cor de rosa Das para-arajadas Que ninguém tem E vamos mandar cromar Todas as pecinhas Do motor Depois eu quero ver Se você acha uma foto Ah, tampa de válvula Que se cromava Tampar Ah, sim, sim Aqui, tipo Essa aqui, né? Isso Essas tampas do meu Vai ser tudo cromada, rapaziada Essa admissão aqui Tudo de admissão Tudo cromadão, tá ligado? Tudo que for detalhe Esse detalhezinho Caninho Que der para não cromar Nós vamos cromar E vamos pintar ele de verde Que é o original, no caso É o verde original Vou pegar aquele Ah De 96 a 98 Show de bola, Eduardo É isso daí Então semana que vem Estamos de volta aí Vou vir encher teu saco Mais um pouco Pra nós começar A fazer as montagens Ah, vai ficar massa, rapaziada Então é isso daí Espero que vocês tenham gostado Todo mundo me pediu Novidades e atualizações Aí do V8 Do Código E3 Eu vim aqui exclusivamente Para fazer só esse vídeo Então semana que vem Estamos de volta aqui Enquanto eu também Já surmi na carretinha Lá em Araranguá Beleza? É isso aí, rapaziada Eu tô indo nesta Um beijo, abraço Até o próximo vídeo Valeu, é nóis E fui! So tell me what you want Tell me how you want it Tell me all the reasons That you're running away I don't think you're here to stay No, I don't think you're here to stay No, no, no I just wanna be with you I just wanna be with you Yeah I just wanna be with you